E essa loja é muito bonita e você merece ter uma casa muito bem decorada pela Casa Branca. Vamos mostrar essa sala de jantar que tá maravilhosa. Seis cadeiras, tem opção em cores, Lilian? Temos opções em tecido por apenas seis de 420 reais. Olha, é um arraso, gente. Tem muito mais cada ambiente lindo. Olha esse conjunto estofado em 3 e 2 com capa. Tem opção em cores também, né? Por apenas seis de 330 reais. Olha que maravilha. É aquela qualidade a Casa Branca. Tem a pronta entrega, Avenida Doutor Zucchi, 1543 Santana. E o telefone, Lilian? E é 281-8415. Casa Branca. Vem que você vai amar.